Faz um gol Vasco, pelo amor de Deus. Longo flu. Dele pro Paulo Henrique agora pela ponta direita. Paulo Henrique vai invadir a área. Rabiscou, linha de fundo, cruzamento. Ferrete. Serginho. Ele é o gol. Ele é o gol. Gol. É o gol. Serginho. Serginho. Se você não tá maluco, você tá me vendo errado. O Vasco. Não cai. O Vasco. Não cai. O Vasco da cama não cai. Esse clube é enorme. Esse clube é gigantesco. Pra você torcer do Vasco que tá chorando agora. Em cada campo desse planeta. Você não merece isso. Não merece nunca mais passar por isso. E nunca mais eu passar. Serginho. No fundo, no coração. São muito, mas muito, mas muito obrigado, cara. Você faz o gol do ano. O gol com peso enorme. Entrou bem demais no jogo, Serginho. Entrou bem demais. Que história sua, meu parceiro. São Januário pulsa. Viva o Vasco. Viva o Vasco. O Vasco. Não cai. O Vasco. Não cai. O Vasco é enorme. A mais linda história do futebol mundial. A barreira do Vasco merece ser feliz. Porque esse ano fizeram de tudo pro Vasco. Porque aí é preconceito. Mas, olha. Resistimos. Resistimos. Porque aqui é Vasco da Câmara. Ninguém nos derruba. Ninguém derruba. A galera que vem da barreira do Vasco aqui é a casa. Durante íntimo clube do povo. Reage Vasco. Sobreviva na Série A. O Vasco não cai. Que energia maravilhosa. Nessa torcida que é em São Januário. O meu coração vai ficar aqui hoje. Porque essa torcida é diferente de tudo. Essa aqui apoia pra sempre. Em qualquer tipo de momento. Essa aqui não merece. Nunca mais vai viver isso. De novo é o coração torcendo do Vasco. O Vasco não cai. Serginho. Faz explodir. Um estádio único. Um território hostil. Que pulsa no ritmo do coração de cada mais cair no mundo. Rapaz. Serginho. Bate. Bate no peito. E vira assim. Eu sou o Vasco. Galera. O Vasco. Não cai. O Vasco não cai. Serginho. Muito obrigado. Você e o Paulo Henrique. Paulo Henrique jogando muito. Deu assistência pro gol. Serginho. Coloca no bagulho atrás agora. Vasco na gama dois. Brasileiro um. Ficou cercando o Vasco. Secou errado. Antara Turossurta. Contra o preconceito. Contra tudo. Tiraram o jogo daqui. O Vasco aqui na Série A. O Vasco não cai. A torcida do Vasco é um dos patrimônios na história do futebol brasileiro. Vasco da gama dois. Regulatino um. Viva. O clube com a história mais bonita do planeta. O gigantesco Vasco da gama. Seja bem-vindo ao canal Futebolasso. Eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira e última edição desta sexta-feira. Como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações. E, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram. Sei que você tá felizão, animado, que o Vasco ficou na primeira divisão. E tudo indica que nós teremos um excelente ano em 2024. E por que não fechar o ano presenteando as pessoas que você ama e se presenteando com produtos oficiais e licenciados do Vasco. Tá vendo aqui, ó, que capinha incrível da Golcase. Sou muito suspeito pra falar da Golcase. Eu consumo os produtos deles há pelo menos há quatro anos. A Golcase tem uma linha exclusiva de produtos do Vasco, que vai de capinha de celulares, garrafas térmicas. Você tem também carregador de celular, carregador portátil, mochila. Tudo isso, linha exclusiva do Vasco dentro da Golcase. Pra quem é meu seguidor de outros clubes, também tem Flamengo, Fluminense, Botafogo, gigantes de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul. As principais equipes do país, equipes nordestinas, também tem dentro da Golcase. Tá bom? Quem usar o cupom promocional que tá passando pra vocês aí na tela, Golcase, ganha frete grátis e um descontinho extra no carrinho, beleza? Lembrando que não é só iPhone as capinhas de celular, tá? São mais de 200 modalidades aí de aparelho de telefone e a variedade de capinha é absurda. Dá uma olhadinha com calma lá. Você comprando duas capinhas, você leva quatro. Golcase, parceiro do canal Futebol Aço. Mas pode usar o QR Code que tá passando na tela ou o link que tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Mas usa o cupom GOVASCO pra ganhar frete grátis e também um descontinho extra no carrinho. É a Golcase, parceirona do Futebol Aço. Bom, galera, dito isso, já ouviram aquele funk? Vou passar cerão na mão, assim, assim, vou mostrar que eu sou tigrão, assim, assim, vou parar pela rabiola, assim, assim, e vou trazer você pra mim, você, você. Vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou... Então, o Vasco acordou no lema do vou passar cerão na mão, irmão. Tá rodando geral. Ontem, pela manhã, demissão do Paulo Brax. À tarde, Abel Braga, ao tomar ciência da demissão do Paulo Brax, ele mesmo se demitiu, se desligou. E hoje, mais seis cabeças rolaram aí no departamento de futebol. Eu vou ler pra vocês aqui o comunicado oficial que foi feito através da assessoria de imprensa do Vasco aqui no grupo dos jornalistas. O Vasco da Gama Safra agradece a dedicação e comunica o encerramento das atividades dos seguintes colaboradores da empresa. Futebol profissional. Fabiano Luz, gerente de futebol. Gabriel Ferreira, gerente administrativo. O Fabiano Luz, tá no profissional do Vasco, um caraquinha, ó. Há uma pá de tempo. Rodou. E na base, trocou geral. O cabeça principal. Carlos Brasil, gerente executivo da base. Carlos Eduardo Borges, coordenador de futebol de base. Celso Martins, coordenador metodológico de futebol de base. E o Marcos Antônio da Silva, coordenador de futebol da base. Quatro demissões na base e duas demissões no profissional. Se você soma ao Paulo Brax e o Abel, quatro demissões no profissional. Não sobrou praticamente nada do departamento de futebol do Vasco da temporada 2023. Então sim lá, os scouts. Os médicos, fisioterapeuta, fisiologista. Isso aí sim. Mas os cabeças pensantes do departamento de futebol, à exceção dos scouts, rodou geral. Inclusive, já tem favorito aí pra comandar a base do Vasco. Informação apurada pelo brilhante companheiro Lucas Pedrosa. Quem entrou no radar aí pra poder cuidar da base do Vasco. Desculpa. É o Gustavo Grossi, tá? Ele já trabalhou na base do River Plate. E hoje tá na base do Inter. E tem aval de Ramon Dias. Vamos aqui ao tweet curtinho do companheiro Lucas Pedrosa trazendo a informação. Vasco discute o nome de Gustavo Grossi, coordenador da base do Inter para o lugar de Carlos Brasil. O profissional já trabalhou no River Plate e tem aval de Ramon Dias. O nome também agrada ao presidente Pedrinho, que tem mantido contato com o senhor Lúcio Barbosa para ajudar na reformulação. Ele fez um trabalho completo de reformulação na base do River Plate. E trabalhou com nomes como Julian Alvarez e Enzo Fernandes. Então tá feito aí o registro sobre a base, tá? Agora aproveitando que eu falei das demissões em março no profissional. Vamos à nota oficial de Abel Braga. O Abel Braga emitiu um comunicado informando o seu desligamento. Aspas para Abel Braga. Solidarizo-me com a demissão de Paulo Brax. Profissional que trabalhou incansavelmente visando a evolução do Vasco. Assumiu responsabilidades e contribuiu muito para o acesso em 2022. Dentro das possibilidades, buscou grandes nomes do mercado brasileiro e outros renomados que vieram de fora. Mas o futebol não é uma ciência exata. Buscou fazer ajustes na janela do meio do ano. No ano de reformulação, o Vasco se manteve na Série A. Pouco para a grandeza do clube é verdade, mas o que foi possível dentro da realidade. O agradeço por me apresentar uma nova função, que seguirei exercendo no futebol daqui para frente. E por ter me aberto às portas para retornar ao clube. Assim também, me despeço desse clube gigante. Obrigado, Vasco da Gama. Desejo sorte e sucesso na caminhada. A torcida e a instituição seguirão guardadas no meu coração. Com muito carinho e respeito. Essa é a nota do Abel Braga após o mesmo se demitir com a saída de Paulo Brax. Tá bom? Sobre a situação de diretor executivo, o nome quente e o nome que deve ser fechado, possivelmente já até neste final de semana, é do executivo Alexandre Matos. Ele encontra-se no Atlético Paranaense. Tem passagens belíssimas por Atlético Mineiro, Cruzeiro e também Palmeiras. E o executivo já demonstrou muito a vontade de trabalhar no Vasco. Inclusive, ele é amigo pessoal do Zé Coméia, numa live que o Zé Coméia estava fazendo no Instagram. Antes da partida entre Atlético Paranaense e Santos na Arena da Baixada, Vasco da Gama e... Qual foi o penúltimo jogo do Vasco? Vasco e Grêmio na Arena do Grêmio. Ele na live entrou e falou assim, Vou tentar ajudar vocês daqui. E o Atlético Paranaense venceu o Santos por 3x0 naquela partida. No começo do ano, Jorge Salgado pensou na contratação de Alexandre Matos. Existiram conversas, mas o Vasco não chegou a fazer de fato uma proposta. O profissional se animou com a possibilidade, mas acabou não acertando com o Vasco. O Vasco não evoluiu para uma proposta de fato. E a 777 tem uma reunião global na Alemanha, entre os dias 11 e 14, lá em Berlim. Lembrando que essas reuniões acontecem semestralmente, e cada reunião dessa é na sede de um clube. Ano passado foi em Gênoa, na sede do Gênoa, da Itália, e agora esse ano vai ser na sede do Hertha Berlin, lá em Berlim, na Alemanha. E essa reunião acontece do dia 11 e dia 14, para definir o planejamento para a temporada 2024 do grupo da 777. Caso o Vasco não contrate um profissional até domingo, para a reunião que acontece entre os dias 11 e 14, dia 11 já é segunda-feira, quem vai representar o Vasco na reunião é o Johannes Sport. Então, por isso, a ideia é ter um executivo do Vasco já contratado. Alexandre Matos fala inglês fluentemente, e possivelmente, caso não acontecer nenhuma grande reviravolta, ele será contratado, informação inclusive também do companheiro Lucas Pedrosa. Então, está feito o registro aí, eu gostaria de trazer essas informações para vocês. Tá bom, galera? Então é isso, será o Fininho passando no Vasco aí, reformulação, expectativa grande para o ano que vem. Vamos pensar rápido aqui. Caso concretize a situação do Alexandre Matos, você tem um diretor executivo com uma excelente entrada no mercado, cara com espírito competitivo, vitorioso, campeoníssimo por onde passou. Você tem um baita de um treinador com mentalidade também, vencedora, multicampeão por onde passou, e o ano do maior investimento liberado pela 777 em contrato. Então, bem gerido, já com uma espinha dorsal de time, precisando contratar pontualmente, com recurso ainda superior ao ano passado, é só não errar. O Vasco, metendo a mão direitinho, contratando, já dá até para, em 2024, pensar em disputar título. Ganhar é outros 500, mas pelo menos entrar ali com chance de ganhar, já dá para acontecer, se tudo sair bonitinho como manda o script. Mas a coisa está se desenhando de uma forma bem legal, beleza? Então é isso. Um, dois, três, futebolaço. Tamo junto, família. Amanhã, entre meio-dia e uma da tarde, muito provavelmente lá para meio de meia, meio de quarenta, eu chego com a primeira edição, beleza? Um, dois, três, futebolaço. Tamo junto, família. E, ó, pô, não vai dar esse mole, né? Natal chegando aí, Gol 15, compra para você aí, e, ó, vou te falar, a minha bichinha aqui, ó, chega, anda sujinha todo dia, porque isso aqui virou quase uma parte do meu corpo. Essa garrafa térmica, ela é incrível. Ela tem de 650 ml e de 900, 870, alguma coisa assim. A gente precisa beber bastante água. Para onde eu vou, eu ando isso aqui na minha mão, ó. Botou água gelada de manhã aqui, gelada. Se você chegar de noite para beber, a água está gelada. É garrafa térmica mesmo. Botou uma bebida quente aqui, tu vai querer e está quentinho. Cara, essa garrafa é extraordinária. Não é porque é minha parceira aqui do canal, não. Mas é a melhor garrafa térmica que eu já tive na minha vida. Não é aquelas garrafinhas que tu bota café, e aí daqui a meia hora, tu vai ver o café está frio. De verdade, cara. Se você bebe bastante líquido e tal, ou quer adquirir esse hábito, e falta às vezes uma garrafa legal para você levar para lá e para cá, de boa, vai nessa daqui, na Goldcase. Inclusive, tem também na cor preta, tá? Estampa diferente, você pode personalizar com o seu nome, igual fiz a minha aqui, ó. Dieguinho, valeu? Então é isso. Um, dois, três, futebolaço, tamo junto, família. E agora sim eu me despeço. Valeu, fui!